E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, estou aqui trazendo mais uma série de Air Diary aqui pro canal E galera, isso aqui é uma série de Air Diary, eu fiz uma série aí galera, mas essa série vai ser completa de Air Diary Tem até uma lojinha aqui ó, NMSKINS, que na humildade é a mulher do jogo Air Diary, que o nome dela é assim Então bora play, tá aqui tem várias dificuldades, tem prático, fácil, normal e hard Eu vou no normal por enquanto galera, e por enquanto o jogo vai ficando bom O que acontece galera, é que o jogo ele é muito bom Eu falei, eu já fiz, naquele vídeo de Air Diary que eu fiz no meu canal O que acontece, é que eu falei pra vocês que o jogo ele é muito bom, um pouquinho bom Tá, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá, corre, 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 sabia, 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 sabia Mano, ela é muito rápida velho, tá A chave do YouTube, pega, pega, um item, um item, um item, pega, pega Mano, de primeira cara Vamos de novo cara, não quero me estressar Vamos de novo Vamos pegar aquele item amarelo Não, amarelo não, azul né, porque acho que é lá em cima Espero que ela, eu sou a bruxa, você não vai vir pra cá não, é né, né, bruxa Bruxaria Olha lá, olha, olha isso, olha isso Mano, ela é muito chata galera, ela não me deixa em paz cara Dá pra me deixar em paz ô bruxa Me deixa em paz eu sou a bruxa Já era gente No modo normal ela é muito rápida galera Eita meu No modo normal ela é muito rápida Pô, e já tá no dia 3 galera Vamos tentar pegar Quero tentar pegar aquela chave azul Olha lá galera, ela passou ali galera Será que ela vai subir? O que é isso, bebedouro? Bebedouro, tinha que passar um negócio aqui Eu lembro disso Vamos lá A chave azul Pega, 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 pega Pega Acho que é lá pra cima É aqui galera, é aqui É aqui mesmo, é aqui ó É aqui É aqui O que é isso, chama de fenda? Burro Galera, esse vídeo vai acabar muito rápido Porque quando eu fiz aquela outra série de R$ Diário O vídeo acabou muito rápido Vou ter que repetir esse jogo Vou ter que repetir De novo Galera, espero que eu não morra dessa vez Não 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 Coisa chata Quatro dias Tip Sonic? Tip Use Sonic O nome do Sonic, né? Espero Olha lá ela cantando violão galera Tá Tá Aqui né Tá o que? Que isso, gaveta? Eita, mano Ela tá indo pra cá Mano Tá de zoeira com a minha cara, né galera? Você tá de zoeira, né Sua bruxa Você tá de zoeira com a minha cara Vamos lá Dia 5 Dia 5, cara Eu não acredito nisso Chip A, Detectixi Não sei lá disso Não me atrapalhe, ouviu? Velho Ai não Melhor pra cá não Vamos por aqui Aqui galera Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Não Tá faltando antena Ó Ó aí Olha aí Ó Galera Vou ter que botar modo fácil Galera Senão vai acabar muito rápido O vídeo vai acabar muito rápido Vou ter que repetir esse jogo Vou ter que botar modo fácil Certo Ela é muito rápida Galera Essa moça ela é muito rápida Vamos ver a final do Cenas de Game Over Vamos lá Acordei? É a mesma cena galera É a mesma cena lá Aquela que fica presa Ela bate com o violão Ó lá De novo Não, não Ai Ai Isso doeu hein galera Game Over Tá galera Vou na fácil mesmo Agora tá mais fácil Que ela não vai mais me pegar Ela não vai me pegar tão rápido assim Ela No modo normal Ela anda muito rápido Galera No modo normal Ela anda muito rápido Tá? No modo normal Ó Ó Ó a bruxaria Ó lá Sua bruxa Isso aqui do meio Quero jogar Foi embora Vamos subir aqui em cima Galera Olha essa porta aqui Isso aqui é o que? O que é isso? A cabeça? Caraca velha A cabeça O que é isso? Um item? Um item? O que é isso? Sem eletricidade Joga lá Não quero saber disso Tesoura? Tesoura? Olha aí Olha aí Olha aí Olha o que acontece Está com sangue galera Tem um Olha isso Está com sangue Olha isso aí Olha isso aí Olha o nível de sacanagem Primeiro nível de sacanagem Nível de sacanagem Que a gente encontrou O que é isso? Ah Era o lugar de baixo Cara Galera Esse jogo Esse jogo É muito É muito doido Cara Esse jogo É muito doido Bateria Não passei por esse lugar Naquele outro vídeo Uma roda? Para que serve essa roda? Uma roda para carro? Ela vai vir para cá Quer dizer Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha Eu estou Eu estou Vou desconectar minha internet Aqui galera Até para não aparecer anúncio Não Espera o anúncio acabar Vamos de novo Vou até desconectar minha internet Aqui galera Para não aparecer anúncio Tá Um nível de sacanagem Né? Esse nível é uma sacanagem Uma bosta Ela Quer dizer Que ela vai renascer Aqui? A chave azul No quem? A chave azul É daquela porta Ali ó Olha É dessa porta aqui Vamos abrir Abre O que é isso? Será que é O que é isso? Metal Cabe? Não Mano Na hora que eu fui lá Ela me pegou Cara Essa mulher é muito chata Galera Poxa galera Mesmo com a internet Desconectada Aparece anúncio Deixa eu conectar de volta Então Vamos de novo Tá Galera Mano Cara Na hora que eu fui lá Ela me pegou Cara Chata Essa mulher é muito chata Galera Ela não me deixa Em paz Ela não me deixa Fazer minha missão Em paz Ela não me deixa Fazer minha missão Em paz De jeito nenhum Ela não me deixa Eu fazer Sai Bruxa Sai daqui Olha Fazer o famoso Olha Vem 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 Não 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 Mano Eu sou muito burro Eu sou muito Não Caraca Eu sou muito Burro Eu sou burro demais Eu sou um burrinho Eu sou um burro Por isso que eu não sei jogar isso direito Isso que eu sou Burro Vamos subir Olha Não quero Ó Ó Ó Ó Ó Espera ela vir Espera ela vir Vem Parou Ela parou Corre Agora corre Agora corre Agora corre Sai 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 Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Desce 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 Vem Desce Desce Vai Vem 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 Não tem problema onde fugir Ela não vai me pegar Você tá de zoeira, né, galera? Você tá de zoeira Com a minha cara, velho Você só pode tá de zoeira É isso, né, gente? Ela me mata muito rápido No modo normal Ela é mais rápida No modo fácil ela é lenta, mas No modo Mas ela me mata do mesmo jeito Vou tirar isso aqui do meio, tá me atrapalhando Mas, galera, eu não olhei aqui Eu não olhei O que é isso? O quarto? O que aconteceu? Eu atraio ela pra cá Será que ela... o que acontece? Ah, não sei, né? Se esconde Ela não pega A chave do tube A chave do tube Nevear? Oxe, por que tá de nevear? Se o criador do jogo é Freck Glamer Ah A chave do tube Espera, espera Será que ela tá aqui? Se esconde, se esconde Se esconde Se esconde, se esconde Vamos atrelar pra cá Se esconde, se esconde Se esconde Se esconde, se esconde Se esconde Tô escondido Vem, ô Burra Olha ela, olha lá Olha ela lá, galera Toma essa perna Não, cara Parou Foi embora Não, foi embora não Tá, continua aqui Anda, anda Andou Andou pra fora Cara, galera Ela nem me viu, cara Pra que serve Essa chave do tube? Pra que serve? Pra que serve A chave do tube? Galera Eu não sei Pra que serve A chave do tube Eu não sei Pra que serve Olha lá Olha lá Olha Toma isso na sua cara A chave do tube Tá lá, galera A chave do tube Ficou lá Com ela, lá A chave do tube Ficou com ela, lá Olha lá Olha lá Ficou com ela Sobe Sobe, burro Merda Sobe 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 Galera Eu não sei De onde é, cara Ela não me deixa em paz Eu não vou saber Onde é que é Essa chave do tube Agora como é que eu vou saber Onde é que é Essa chave do tube? Aí sai 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 Ela me vai Me esconde Me esconde Se esconde Se esconde Se esconde Vamos ver Vamos ver Galera Como é que ela conseguiu Me ver, cara Eu tinha escondido Eu me escondi Outra cena de game over Que é isso? Olha só Com o pé Tá com O que é isso? Tá olhando pra mim? Ai Ah, essa doeu, hein Pisou no meu pescoço Pisou no meu pescoço, hein Muito pesado Essa cena é pesada E forte, galera Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Da minha nova série de Air Diário E tchau 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 Tchau